Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos trazendo aqui o tão pedido por vocês, Fantasmático. Fantasmático. Fantasmático do Tem 10 Medo, Ani Happy. Esse vocês pediram demais. Eu não tinha visto o Ishida ali, velho. Nem tinha visto que tinha o Ishida na música, mano. Será que vai ter o Mandelão aí? Mandelão. Será? A especialidade do Ishida é Mandelão, mano. Tem que ter o Mandelãozinho. Uma partezinha, pelo menos. Agora, em qualquer lugar que eu vejo o Ishida, pra mim tem que ter funk, tem que ter Mandelão, tem que ter funk, tem que ter alguma coisa desse tipo, entendeu? Eu curto demais a música do Sukuna dele, Malevolente. Nossa, muito bom. Sim. Tava eu ouvindo hoje na Academia. Malevolente, Male... Já foi conferir as canecas da Jonin Store no nosso site? Olha só que... Bravo. De Red Dead. Estampa 360 com estampa na alça. Pra quem não sabe o que é 360, tá aqui, ó. Ó, 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 ó. Por dentro. Estampa por dentro da alça. Isso. Já viu uma caneca assim, ó? É. 100%, 100%. Você não viu, porque só na Jonin Store, né, filho? Tô pensando o quê? Inclusive, eu tô jogando Red Dead, estou amando. Bom, chega. Jonin Play. De conversa? Chega. Bora conferir esse som. Bora. Eita, poxa. Eu não esperava, polícia. Não tem legenda. Bate bem. Cara, não tem como ficar parado. Eu não esperava por isso, tô em choque. Não tem como ficar parado. Tipo assim, eu falei, ó, seria da hora se tivesse o Mandelão na parte do Shida. Mas a música toda, ela é nessa vibe. Muito bom. E vem soltando bu, bu, bu. Bate bem. Bate bem. Nossa. Que foda, mano. Adoro beat de funk, mano. É pica um eletro-funk, né, mano? O que será? Mano! É beat do funk das antigas, mano. Não, tá uma mistura. Eu até falei, eletro-funk. Mas tá uma mistura. Parece que é rave, Mandelão, eletro-funk e funk. E esse daqui foi dos anos 2000, véi. É verdade. Aí, N-Rap, já quero mais, viu, mano? Pode lançar. Essa edição tá muito louco. Quanta, Matico? 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 Cara, não é possível. Não é possível, não é possível, não. Mano! Esqueça tudo! Que isso, cara! Por isso que pediram tanto, né? Tá bem diferente do que o... Nossa senhora, eu nem consegui prestar muita atenção na letra, gente. Só no beat. Só no beat. E o refrão, né? Eu ignorei 50% da letra aí. Mano, nesse momento que a gente tá vendo, tá no décimo em alta. Nos dez em alta. Você tem noção disso? É brabo, merecido, pô. Sabe o que eu imaginei? Se fizesse um som nessa vibe do Majin Buu. Porque ele... Buu, buu, buu. Tá ligado? Majin Buu, buu, buu. Seria legal fazer. Verdade. Um som do Majin Buu nesse pique. Aí, ó. Isso é da hora. Pense em rappers. Ishida e Nrap. Fica a ideia aí, ó. Ó. Voz e letra, Nrap. Mensagem de materialização, tech. Editores. By Hanori, RMDS, Kirame, Skara Editor e Riki. Beatmaker, Sobralzinho. Bravo, mano. Foda. E MS na thumb. Isso. Achei da hora que o One Rap falou no início, né? MS na thumb. Mentira. Falou no início da música? Vê aí. Não, essa thumbnail tá perfeita. Porque os caras nunca falaram. Vê aí. Ó. Tec, tec, tec na mix. Ó, ó, ó. Sobra no beat. Sobra essa pezada. Anish, tira a voz. A voz. MS na thumb. Que da hora. Nem tinha pressado essa música, né? Não, mano, essa mix ficou muito boa, velho. Verdade. Muito foda, cara. Absurdo. O tec é monstro. Bom, galera, é isso. Esperaremos por mais sons nessa vibe. Tô ligado que o Ishida lançou do Sun Jin Woo. Falaram pra mim que é Mandelão. Estou muito ansioso pra ver. Vamos trazer. Acabar esse react. Vamos reagir logo em seguida. E já já tá no canal. Bora. Deixa o like aí pra fortalecer. É nóis. E tamo junto. Tchau. Música